7segundos.com.br Eu vejo de perto como anda a organização desse grande evento São João de Arapiraca no Lago da Perucaba na manhã desta segunda-feira 27 Quase tudo pronto Em um ângulo de 360 para você ver o espaço e a organização desse grande evento Muito esperado na cidade de Arapiraca A partir das 20 horas começam as festividades aqui no Lago da Perucaba Para vocês verem o palco, toda a estrutura sendo montada Em um ângulo de 360 do espaço Perucaba em Arapiraca É o 7segundos trazendo você para dentro do evento